Música Não temas, não tenha medo Numa tarde plena de verão Na sublime Nazaré Veio um anjo de Deus enviado A uma santa mulher Ele fez uma grande promessa De ser mãe do Emmanuel E a promessa do anjo a Maria Revelando que daria a luz A um filho que grande seria E o seu nome seria Jesus Em um sonho o anjo deixou José avisado Que o bebê que Maria esperava Era o filho de Deus enviado Houve um decreto de César Augusto Que todos deveriam se alistar Apressou a saída do casal Para em Belém se hospedar Quando chegaram a Belém A cidade estava lotada Bateram de porta em porta Mas já não havia estalagem Já era bem alta a noite E o bebê desejava nascer Em uma humilde estrebaria Era o que tinha para oferecer Maria não se importou Com o lugar que ofereceram Naquela mesma noite O menino Messias nasceu O seu berço foi um coxo Envolto em panos que pôl No meio dos animais Uma linda estrela brilhou Pastores que estavam no campo Um grande coroa o avistou Cantando glória a Deus Nas alturas ao eterno Salvador A estrela do oriente Fez os magos encontrar Trouxeram ouro, incenso e mirra Para Jesus presentear Olá pessoal Eu sou o Helder Presidente da APAI Junto com a Elisabeth Nossa vice-presidente Com o restante da diretoria executiva Com a Priscila Nossa diretora E as coordenadoras de áreas A gente tem aí o desafio E o prazer De administrar a APAI Para vocês As famílias da APAI Os nossos usuários Queridos Esse ano Como vocês sabem Foi diferente Para todos nós E Obviamente isso refletiu Aqui na administração da APAI Nós Na maior parte do ano Infelizmente Nós não tivemos A alegria dos nossos usuários Aqui dentro E Sentimos muito Essa falta Nós começamos A nossa gestão Esse ano E começamos o ano Com planos De De nos aproximarmos mais Das famílias Mais Proximidade com a comunidade E veio a pandemia A partir de março Tudo mudou E teve que replanejar Tudo Mas de qualquer forma Eu acho que a gente Está concluindo o ano Com realizações Acho que vale aqui Pontoar que De uma maneira Diferente A gente conseguiu sim Se aproximar Das famílias Vocês viram A infinidade De vídeos Que o nosso pessoal Fez Pessoalmente A tom do pedagógico Levando Um pouco Das atividades Da APAI Para dentro Da casa De vocês Buscando A ajuda De vocês E por isso A gente tem Muito a agradecer Então isso Foi uma maneira Diferente Que a gente Não vislumbrava De se aproximar De todos A gente Certamente Vai manter Esse formato Aí no futuro Também temos Algumas outras coisas Para mencionar Esse ano A gente conseguiu Concluir O nosso centro Reabilitatório Nós conseguimos Realocar Recursos Das prefeituras Que nos mantém Para poder fazer Toda a pintura Da APAI Externa Interna A APAI está super bonita Esperando todo mundo Voltar Espero que seja Logo no início Do ano que vem Conseguimos até Realizar a nossa feijoada Também de uma maneira Diferente Entregando a feijoada O pessoal levar Para casa E com esses recursos A gente já está começando O projeto de reforma Da cozinha Da APAI Que há muito tempo Era um desejo Então esses são São pontos positivos Aí desse ano A gente espera muito A gente espera muito De verdade Que o ano que vem Traga Novos tempos Que essa pandemia Passe o mais rápido Possível Que toda a alegria Dos nossos lives Possa voltar aqui Para dentro Da APAI Da APAI Agora eu deixo Agora eu deixo vocês Com o resto Dessa homenagem De final de ano Foi construída Com todo carinho Mais uma vez Pelos nossos profissionais Aqui da APAI Tudo de bom para vocês E um abraço Boa noite Boa noite famílias Boa noite usuários Estamos aqui Nesta noite Para encerrar O ano letivo De 2020 Um ano Completamente atípico Aonde nós precisamos Replanejar Reinventar As nossas ações Para que elas acontecessem Durante todo esse ano Eu quero agradecer Em especial A parceria Das famílias Dos professores E dos nossos Queridos usuários Agradecer a parceria Porque neste ano Foi muito importante A presença Efetiva da família Para a realização De todas as atividades Os professores Durante todo o ano Lançaram várias atividades Desafios Brincadeiras E elas só Puderam acontecer Porque você Pai Você mãe Você irmão Participou Junto com os nossos usuários Este é o resultado De um trabalho A distância Aonde Através de vocês Nos permitiram Entrar na casa de vocês Para realizar Os atendimentos pedagógicos Essa apresentação Encerra Tudo aquilo que passamos Durante este ano As dificuldades As alegrias As perdas E Acima de tudo Que a gente possa Manter A esperança Que 2021 Seja Abençoado E que a gente Possa Iniciar o ano Com esperança De que Dias melhores Virão Novos desafios Virão E o nosso trabalho Com certeza Vai continuar Agradeço Agradeço a toda A equipe pedagógica Que se empenhou Imensamente Para que o trabalho E o desenvolvimento Dos usuários Acontecessem Obrigada a todos E que vocês tenham Um ótimo espetáculo Então Estamos aqui Com muita alegria Muita felicidade Fazendo a abertura Desse Alto de Natal Ano de 2020 Um ano de grandes desafios Mas a gente não poderia Deixar passar em branco Um momento Tão gostoso Que é Festejar Esse ano Que passou E Estar se preparando Para o próximo ano Então Vamos dar início Ao nosso festival Viva a vida Uma festa Senhoras e senhores Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Senhoritas E senhores Que prazer sinto em tocar Para vocês Que alegria Pois a música É minha língua E o mundo É minha família Pois a música É minha língua E o mundo É minha família Pois a música É minha língua E o mundo É minha família Meu nome é Miguel Bom Há muito tempo Existe uma família Acho que é a única família No México Que detesta a música Eles realmente não ligam Mas eu Não sou como o resto da família Eu sei que eu não devia amar música Mas não é culpa minha É dele Ernesto de la Cruz O maior músico de todos os tempos Tipo Se ele conseguiu ser músico Talvez um dia Eu também consiga Difícil é convencer a minha família Não Olha Se fosse eu Chamaria toda a minha família E diria Ei Eu sou um músico Tá Aceitem Eu nunca faria isso Responde O que o de la Cruz Sempre dizia Agarre seu momento Então mostre o que faz Muchacho Eu posso te escutar Para bailar la banda Para bailar la banda Te necesito Una poca de gracia Una poca de gracia Para mi partida Y arriba Y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo soy capitán Soy capitán Soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Yo no soy marinero Y arriba Yo no soy marinero Yo no soy marinero De la banda Yo no soy marinero Compre Para bailar a rama, para bailar a rama que necesito Una poca de gracia, una poca de gracia pa' mis pastillas Arriba, 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 arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Para bailar a rama, para bailar a rama que necesito Una poca de gracia, una poca de gracia pa' mis pastillas Arriba, 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 arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Para bailar a rama, para bailar a rama que necesito Una poca de gracia, una poca de gracia pa' mis pastillas Arriba, 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 arriba por ti seré, por ti seré, por ti seré Miguel! Abuelita! Não acredito nisso Eu queria amar música Nunca, para a gente a música é um castigo Eu não vou tolerar Se escutarem... Miguel... Escute a sua família Não se meta com música Escutem só uma vez Agora chega de tumulto Agora chega de tumulto Que quando, como e onde, tu sempre me respondes Quizás, quizás, quizás E assim passam os dias e eu desesperando e tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo, pensando, pensando Por lo que más tu quieras, hasta cuándo, hasta cuándo E assim passam os dias e eu desesperando e tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Que quando, como e onde, tu sempre me respondes Quizás, quizás, quizás Estás perdendo o tempo, pensando, pensando Por lo que más tu quieras, hasta cuándo, hasta cuándo Estás perdendo o tempo, pensando, pensando Por lo que más tu quieras, hasta cuándo, hasta cuándo E assim passam os dias e eu desesperando e tu, tu contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Bem-vindo a Praça de la Cruz É agora, rapazita Você fica nervoso pra subir no palco? Eu não sei É que eu nunca subi em um palco Quê? Você disse que era músico! Eu sou! Bom, eu vou ser Quando ganhar Esse é o plano? Não, 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 não Você tem que ganhar, Miguel Sua vida literalmente depende de você ganhar E você nunca se apresentou? Eu vou lá Não! E eu tenho que fazer isso Por quê? Se eu não consigo nem ir lá pra cantar Como eu posso dizer que eu sou músico? Por que isso importa? Eu quero provar que... Que eu sou digno disso Ah, é lindo esse seu sentimento Só que em péssima hora! Ok! Ok, ok, ok Olha, quer se apresentar? Então vai se apresentar! Primeiro, relaxa o corpo Solte os seus nervos Marmone! Vai, dá o seu melhor grito Meu melhor grito? Vamos, é! Manda lá! Ah, isso foi legal Ok, vai, vai, vai Você! Ai, que gralha E aí, qual é o plano? O que você tem em mente? Eu vou... Ah, é que tô um pouco louco Epa! Isso que é escolha! Bem-vindos a todos! Quem está afim de música? Terá uma batalha de bandas, amigos Ei, ei Olha pra mim Você consegue É só prender a atenção deles Vai fundo! Faz bonito, rapazito É com você! Cruz Júnior! É! Arrebenta! É! É! Qual é o gol do céu? Ai, meu amor Ai, meu amor Você diz que é lilás Ai, meu amor Ai, meu amor Diz que eu devo me vestir Ai, meu amor Ai, meu amor Com a frente e para trás Ai, meu amor Ai, meu amor E eu fico um pouco louco Um pouquinho de titoloco Eu fico tão confuso Eu entro em parafuso Me alegro e deduzo Que sou mesmo Um pouco louco Que sou mesmo Dizemenda o sininho Um pouco insano, se tudo faz sentido De nada mais duvido E na cabeça um giro Somos só um pouco louco E é um pouco insano E é um pouco insano E na cabeça um giro E na cabeça um giro E é um pouco insano E na cabeça um giro Um pouco insano E aí, arrasou! Tô muito orgulhoso Que maravilha! Héctor! Héctor! Ela tá esquecendo de mim Quem? Minha filha Um dia Eu fiz uma canção pra ela A gente cantava toda noite E sempre No mesmo horário Mesmo longe Eu daria tudo pra cantar de novo Só Eu E ela Lembrei De início Hoje eu tenho que partir Lembre de mim Lembre de mim Se esforce pra sorrir Não importa a distância Nunca vou te esquecer Cantando a nossa música O amor só vai crescer Lembre de mim Lembre de mim Se um violão Se um violão você escutar Ele com seu triste canto Te acompanhará E até que eu possa te abraçar Lembre de mim Lembre de mim Essa canção Lembre de mim Se um violão você escutar Lembre de mim Ele com seu triste canto Te acompanhará E até que eu possa te abraçar Lembre de mim Se deixar a canção Membre de mim Se deixar a canção Te embalar No teu coração Eu sempre vou estar Se deixar essa canção Te embalar No teu coração Eu sempre vou estar Se deixar essa canção Te embalar Lembre de mim, não importa onde eu for Lembre de mim, mantenha vivo o nosso amor Prometo que meu triste canto te acompanhará Até que eu possa te abraçar Lembre de mim, se deixar essa canção te enralar Lembre de mim Lembre de mim, hoje eu tenho que partir Lembre de mim, se esforce pra sorrir Não importa a distância, nunca vou te esquecer Cantando a nossa música, o amor só vai crescer Lembre de mim, mesmo se o tempo passar Lembre de mim, se o violão você escutar Ele com seu triste canto te acompanhará E até que eu possa te abraçar Lembre de mim, se deixar essa canção te embalar Lembre de mim, se deixar essa canção te embalar Lembre de mim, no teu coração Lembre de mim, não importa onde eu for Lembre de mim, lembre de mim, lembre de mim Lembre de mim, se deixar essa canção te embalar No teu coração eu sempre vou te deixar essa canção te embalar No teu coração eu sempre vou te dar Se deixar essa canção te embalar No teu coração eu sempre vou te dar Lembre de mim, se deixar essa canção te embalar Lembre de mim, se deixar essa canção te embalar Lembre de mim, se deixar essa canção te embalar Lembre de mim, se deixar essa canção te embalar Minha vida toda, sempre me achei meio diferente E eu nunca soube de onde isso vinha Mas é claro, era de você Eu me orgulho de você Eu me orgulho da minha família Eu me orgulho dessa família Siguiente? Eu muito obrigado, meu irmão É Dr. Eu recomendo 2020 Nós vamos perder "... todo Posso estar louco, não sei explicar Mas tive um sonho e você estava lá Quando abri os meus olhos já me veio a canção E você cantou junto este lindo refrão E se fez melodia e as almas sorriram Nas batidas tão mágicas dessa canção O amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração O amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração O amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração O amor que nos une será para sempre Na harmonia do meu coração Ei, como entrou aquilo? Eu só segui o meu... Bem, quero que olhe isso A plateia é você Acho óbvio Acho que está tudo na medida certa Se tivesse uma música... O que você acha de... E que tal... E se na sequência tudo pegasse fogo? É, fogo em todo lugar Inspirador Você tem espírito de artista Música 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 Feliz Navidad 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 Próspero año Y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Of my heart I wanna wish you a Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Merry Christmas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto